E aí E aí E aí O atafel ia falar um negócio vocês aproveitar que vocês estão aqui mano eu não tô conseguindo divulgar live no canal de divulgação do dao tal acho que eu não tô com a tag de streamer Provavelmente eu perdi a tag de streamer que faz muito tempo no jogo E aí E aí filho é tudo bem filho tudo certo é graças a eu filho isso ai fala boa noite 01, sabe que eu vi o teu follow foi a primeira pessoa que eu vi o follow ontem que a gente não fez live, mas tava lá último follow, boa noite 01 Jesus vaqueiro é o que tá tendo de melhor aí galera fica a texar os índios ai falei meu boss você trabalha com o que? trabalho com é um termo que em inglês chama babysitter é babado só que demais gente sabe a humanidade inteira assim mas eu tô de férias é que o meu nome é desculpe Yeshua Ramachia filho Jesus Cristo tá certo sim beleza prossegui ali no trabalho valeu e seu nome filho? Teodoro Pereira e o seu? Jesus Cristo tá certo eodoro prossegui no trabalho ali seu nome? eodoro? não Teodoro Teodoro tudo bem vai com eu filho sim falou é a paz de eu na fae do tico e teco quem que é tico e teco? porra que legal boa noite boa noite boa noite mó cedo né velho foda-se faz de quanto que é o Alasca galera for you do tiktok que massa mano mano essa live de hoje aqui velho tá gold demais porque a gente vai cara tem tanta coisa aqui que a gente criou de conteúdo hoje tanta coisa legal que aconteceu mano tiktok vai ter material pra duas semanas aí fico muito feliz velho de verdade que tenha vindo tem a gente do tiktok vindo pra live mano eu vou sair daqui eu preciso de novos ares Jesus não é um homem de uma cidade só filho será que você vai achar eles de novo quem? e aí isso que e aí isso que isso easy easy josé jose estava no egito mas ele não estava só oi tudo bem filha Filha Oi Tudo certo? Tudo certo com o senhor Graças a eu Deixa eu te perguntar uma coisa Por um acaso vocês não estão indo pra Blackwater não, né? Não, senhor Poderia me dar uma carona Mas tudo bem, então eu vou dar um jeito de ir, filha Rapaz, viu, viu Amélia Caralho, que NPC Tá andando daquele jeito, véi Os joelhão dobrado e tal José estava no Egito Mas ele não estava só Tudo bem, filho O que é esse moço aí, ó Quem é o meu? Quem é que você está de jeito aí? Não, eu estava cantando uma música Ah, tá Eu sou músico, eu sou músico, eu sou músico Ah, que bom, homem O que é que você toca? Vários instrumentos Praticamente todos, filho Fala um aí Fala, deixa eu ver lá aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, ó Vamos começar com o violão O que é que você toca? Violão Eu tenho que arranjar um violão primeiro Só um momento, filho Tá cagou, homem Você falou Ah, eu esqueci Eu sou Jesus Rapaz, eu sou a benção Amém É Eu acho que você me abençoe E abençoe o estabelecimento aqui, homem É o teu salão, filho Não, não é meu, não Eu só trabalho aqui, irmão Eu estou pedindo a benção Para começar a vender tudo Vai vender Ah, só fazer uma pergunta Se o senhor não bebe, não é? Bebo? Você não pita, não? Ih, rapaz Eu pito Pito muito Você pinta? Sim Bebo também, filho Tudo que tem no mundo Aí eu uso, filho Foi eu que criei Vai, mas foi você? Sim Mas me conta Como é que o senhor criou Esse negócio aí, homem O cara tem muito interesse Cabeça fica pensando aqui As coisas Mas ele não consegue Filho, é uma longa história, filho Mas digamos aí Que eu levei só sete dias Você levou só sete dias? Sim Já os humanos Eu fiz mais rápido Me levou quanto tempo A coisa usou, mano? Ah, foi uns dois segundos, viu? Por isso que alguns não são É, sim O livre-arbítrio foi o mais rápido Que eu criei Não levei um segundo O livre-arbítrio, filho É o fato de você poder ir e vir E fazer o que bem entender Foi aí que eu errei Mas foi meu único erro E cá pra nós foi proposital, filho Se não seria sem graça É É, sim, filho É o que permite estar aqui Neste local Conversando comigo Pensando e falando Entendeu? O livre-arbítrio permite muitas coisas, filho Olha, mas se o senhor é Jesus O senhor é Deus Não é mesmo? Correto E se o senhor é Deus O senhor é Espírito Santo Não é mesmo? Isso, filho Olha, é a primeira pessoa que acerta, viu? Na cidade Vamos lá É Não é que eu li um negócio aí Agora me responda Tem um negócio aqui na minha cabeça Eu li os escritos, sabe? Dizendo Contando a história do que o senhor tá contando Aí Diz uma passagem Eu não sei onde é que é Que diz com o senhor Numa guerra muito grande Acontece uma guerra Assim, o negócio tá na matança da gota De lá e de cá Era uma flecha espadada Guto Só que tinha um povo Que o senhor tava protegendo Entendeu? Aí Diz O negócio Que o senhor Pra vir na guerra Naquele momento Pra esperar mais um pouco O senhor Parou O sol Pro dia não acabar naquele momento Como é que foi esse negócio aí? É verdade esse negócio? Como é que é? É verdade, filho É verdade Sim, sim Um estralário de dedo E o sol parou Cabrinho Rapaz Sim, sim Deixei Falei, ó Vai durar 15 dias Mas eu deixei mais, filho Eu deixei 2 anos Sim É, rapaz Esse negócio Muito brabo O negócio Destacando Na minha cabeça Aqui Mas o que o senhor Tá dizendo Eu acredito, rapaz Sim, sim Era um povo Deixa eu lembrar o nome Deixa eu ver aqui Aqui são muitas coisas Muitos feitos Né, filho Deixa eu ver O último As criações Minhas Tá aqui Foi Cover artístico Algumas composições Deixa eu consultar Que ano foi Qual guerra Foi essa mesmo, galera? Jesus Para o sol Deus para o sol Isso tá muito tempo Tá muito tempo Foi há muito tempo Assim diz, né? Mas como o senhor Fez isso aí Só sabe qual foi a data Eu fui com Com o filho Josué Olha, eu não tava lembrado Viu, filho Josué estava no Egito Mas ele não estava só Olá, filho Olá, filho Tudo bem, filho? Olha, eu tenho um filho aqui Preciso dar ajuda Certo? Agora eu vou O moço aí Ele falou que vem De um orfanato lá De São Denis Não, presuniu um milagre lá Olá, filho Tudo bem, filho Tudo bom, tio Quer fazer uma contribuição Para ajudar o orfanato De São Denis Claro, filho Deixa eu olhar aqui Nas minhas notas Como que é o nome Do orfanato mesmo? Orfanato de São Denis Certo, orfanato Orfanato sem Firesburg Orfanato San Juan Orfanato San Francisco Orfanato San Leopoldo Não, isso não é Orfanato Sem Denis Tá aqui Orfanato Sem Denis Criado em 1847 E está em funcionamento Até os dias de hoje Já foi feita Algumas doações aqui Viu Deixa eu ver Porém o orfanato Não doou De volta Para a igreja Tá aqui A igreja Sem Denis Contribuiu muito Para o orfanato Porém o orfanato Não Cedeu coroinhos Para a gente Qual o seu nome Mesmo, filho? Gilberto Gilberto É o seguinte Filho Agora você trabalha Para a igreja Essa contribuição Pertence a gente Tudo bem? Pode me dando aqui Que eu tomo conta Daqui pra frente Ah, tem que ver Com o padre Que padre, filho? Eu sou padre Dos padres Não Sou Jesus, filho Jesus Cristo Você é amigo Do outro padre? Jesus Cristo, filho Sou amigo De todo mundo Na verdade Sou pai De vocês todos É, porque esse amigo Do outro padre Tem que falar com ele Porque ele fugiu Com todo o dinheiro Para você ver, filho Se tivesse dado Para mim Não tinha acontecido Isso, né? Como é que não vão comer Se eu te der o dinheiro, tio? Filho Nem só de pão Vive o homem É, também Estou aceitando Torta Deixa eu ver aqui Se eu tenho alguma coisa Para você, filho É, você aceita um croissant? Ah, sim Tudo para ajudar Eu e meus outros 53 irmãos Eu tenho três pães aqui Eu acho que se você dividir Não Eu já tenho muito, tio Então você está reclamando De boca cheia Viu, senhor? É Como que é teu nome mesmo? É, Gilberto Gil Tio Você já experimentou Cavapocinho? Ô, tio Oi, filho Tem muito eco aqui Nessa cidade Entendo Estranho Show momento Show momento, filho O outro personagem Do curando Era cavapocinho Mano, será que eu estou com eco, velho? Será que eu estou com eco, mano? Ah Deve ser verdade Eu tinha o que dizer para mim Que mentir, amor Oh, ele que me ensinou Ô, Jesus Deixa eu falar uma coisa Oi Mentir não é o certo? Dá mais para conseguir o que você quer? Falei para o garoto O garoto não entendeu Não, filho Jamais A mentira Não compensa, filho Ô, Jesus Está quebrando minha fita aqui, Jesus Pelo amor de Deus Concorde Não posso, filho Ô, meu Deus 90% é melhor É, enfim Às vezes a mentira Se faz necessária Para o caso De um bem maior Aí, ó Que, rapaz Falei para ele Falei para ele Fazer cara de churro Na frente dos oficiais Que os oficiais Iam dar dinheiro para ele Ah, para a polícia Pode A polícia Tem uma cláusula aqui Polícia é necessária Pode Pode mentir, viu Eu conheço a palavra de Deus Deus, graças a Deus Fez uma galinha E disse que não pode mentir Que é a palavra melhor Que a própria de Jesus, rapaz Não tem Já que estamos aqui Na presa do nosso Senhor Jesus Eu queria puxar Uma corrente de oração Aqui nesse momento Aleluia, irmão Pode, pode Vamos orar Vamos orar Entendeu? Vamos, claro Tem que levantar a mão Para orar Exato Então, tem que se ajoelhar E orar de verdade Nós estamos na presa A Margarida disse Que para orar Tem que levantar a mão sempre Fica com a mão levantada E olhando para cima De joelho é só quando Faz coisa errada O cara quer roubar todo mundo Bom, eu não preciso, né? Até porque vocês vão orar Para mim E não para mim Vamos orar Vamos orar, povo Vamos orar Quem vai puxar a oração Nesse momento Pode ser o senhor Eu pode ser eu, filho Não tem problema Eu posso puxar a oração Já que o senhor Tem a autoridade máxima aqui Pode puxar Creio em eu, pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo Eu, seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder de Espírito Santo Que nasceu na Virgem Maria E padeceu-se de Ponsos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu na mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado o direito de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há os vivos e os mortos Eu creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Rapazinho É isso, filho Peraí Meu bolso está mais leve É o meu também, rapaz Meu eu do céu Gil, Gil Filho Por que você fez isso, filho? Pode devolver os dólares, filho Eu tinha também, rapaz Gil Gil Ih, que dólar, tio Você pegou os dólares Não, tio Tudo que está nessa cestinha de dinheiro, tio Foi doação por fanato Entendo, filho Entendo, filho Entendo, Gil Então tudo bem, então, Gil Está tudo certo Saiba aqui Os pedidos feitos para o Santa Claus Vão todos para mim, filho Santa Cláudia Santa Claus Não conheço Santa Claus Papai Noel, filho Ai, não sei quem é, não Ele é tipo o diabo É, meu eu do céu Não é possível Que você é uma criança Que não conhece Papai Noel Você nunca foi decepcionado Pelo fato de ter pedido Alguma coisa que você não ganhou, filho Ah, sim, tio Uma vez o padre prometeu Doce e suquinho para mim Fazer um negócio E não me deu Entendo Meu eu do céu Quem que foi roubado aí? Todo mundo foi roubado, filhos Eu vou ser uma régua aqui São mil meus pãos Mil meus dinheiros Tudo, rapaz Tô linda Meu eu do céu Você precisa de dinheiro, tio É claro que eu preciso Eu preciso principalmente Alguma coisa para beber Agora eu não tenho dinheiro Para comprar, filho Exato Eu compartilho com você Um pouquinho aqui Eu tenho uma aguinha Que me deram Que eu vou largar aqui Vai ser uma boa hora, hein Mas só para você Tio Jesus Porque esse tio aqui não precisa Ele vai mentir Vai se dar muito bem Não, mas eu não mento Falei para você, não para mim Meu eu do céu Opa Ô, Shelby Se eu tiver fome Eu divido a comida também Porque no orfanato A gente sempre Divide a comida, sabe? Certo, entendi Eu vou deixar aqui também Rolado no papelzinho Uma massazinha também Que faz bem, sabe? Tudo isso, filho Obrigado, filho Pois é, filho Eu vou ali ver se tio do banco Se ele quer doar um pouquinho Também Porque ela roubou todo mundo Não manda eles A água velha doa aqui, filho Eita, ferro Meu eu do céu Tá, vamos puxar essa proção aí Arrecadando ali Tio, é uma coisa do banco Os órfãos de Saint-Denis Tio, é dois Meu eu do céu Tome, olha É um soco da bênção Não, ia pousar no teu rosto agora Uma mosca mortal, filho Eu salvei sua vida, Tome Graças a eu, filho Graças a eu Gil, vem até mim, por favor, filho Eu vi o que você fez, viu, Gil Eu sou, eu sou Jesus, filho Onisciente, onipresente, onipotente Eu posso ver e ver Tudo que acontece Eu não vi nada, tio Eu vi o que você fez É o seguinte, filho Vou falar uma vez só Tudo bem? Oitenta por cento que você pegou aí é meu Se fica com vinte, eu deixo, ó Deixo você ficar com vinte Entendeu? E faço vista grossa Se não, eu vou falar pra eles E a gente vai mandar você Pro orfanato da prisão Do México Você quer oitenta por cento Da doação do orfanato? Oitenta Não, oitenta por cento Você tá aí Do baldinho aí É pegar ou largar, filho Ou se não, chamar o xerife Que é meu amigo Ele vai vir aqui E vai te despachar aí Pra ilha Você é amigo do xerife? Sim, filho Como é que é o nome dele? Xerife Hum, como é que ele é? Ele é assim, meio humano e... Hum, ainda bem que não Ele fica ali, ó Hum É engraçado, tio Porque A xerife é a tia Celina Que sempre dá doação Muito boa pro orfanato Então, eu disse que é humano É, sim Da espécie humana Entendeu? Eu acertei, filho Ainda quer brincar com Deus? Hum Tá bom, tio Eu vou te dar aqui Um dinheiro aqui Que Eu acho que vai te ajudar Que eu acho que é Mais ou menos Que o tio perdeu Um pouco mais Doze dólares E é Mais três Pode ser cinquenta centavos Eu descer com vinte e cinco Vinte e sete Muito bom Viu, menino, Gil? É assim que consegue Vem do céu, viu? Olha que coisa boa Precisa desse dinheiro, tio É o seguinte A gente vai fazer uma coisa agora Você me deu uma ideia A gente vai cantar um louvor Petito para todos levantarem a mão E o que você pegar agora Daí você pode ficar com cinquenta por cento Dessa vez Eu só tenho que ir ali Tio Guardar as coisas Escondido Porque Eu tô com tanta coisa No bosque Espera um pouquinho, tio Eu já venho, tá? Tudo bem, filho Não quero me envolver Com encrenca, não Amém, filhos Quem tá falando Encrenca? Amém É, a gente se envolver Com aquele menininho lá Rapaz Mas aquele menino roubou Todo mundo aqui, rapaz Ninguém fez nada Meu Deus do céu E eu também perdi, viu, filho? Mas olhe pelo lado bom da coisa Se ele roubou para o orfanato Onde tem órfãos E pessoas que precisam de fato Talvez Não pese na nossa consciência, filho Estou aqui Para avisá-los Que partilhar Com quem não tem É algo louvável Partilhar Senhor Jesus Agora ser roubado É outra coisa Eu concordo, filho Realmente é lamentável Viu, filho? Essas crianças de hoje Estão cada vez mais perdidas No caminho O pior de tudo Que esse mundo não tá fácil, não Nem Jesus salvou Não Não soltar barra a paz Vocês têm ideia disso, filho? Um passo a baixo Olha só Olha só Olha lá Lá vem eles lá pra cá Eu pensando nisso Olha aí Eu acho que a gente tem que Cantar É Um louvor, filho Vamos cantar Só um momento Tô te confiando Tô te confiando Que tá com alguém Tivesse mentindo Tava com o meu dinheiro Que eu estaria rico É só música Se chama Aleluia, filhos Cadê? Tô puxa música Tá afinando o violão, rapaz Eu tô afinando o violão, filho Melhor controle Do condado Bom, essa música É sobre esperança Sobre o futuro Sobre redenção E sobre o dízimo Espero que vocês gostem, filhos E toque o coração de vocês Para que sejam mais Sejam ainda melhores É a meia Eita Vamos embora Vamos embora I heard it was A secret heart That they would play And please the Lord But you don't really care For music to hear 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 While it goes like the fourth And fifth The minor fall And the major lift The battle king Confusion Hallelujah 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 Vamos lá Pessoal Hallelujah 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 Coral, meu povo Vamos cantar, povo A música ali pra dessa Oh Your faith was strong But you needed proof You saw her bathing on the roof Her beauty And the moonlight Of a tree She tied you To her kitchen chair She broke your throne And she cut your hair From your lips She drealed Hallelujah 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 And os corações Arebede Do them They're all I Eu quero agora Que vocês Se doem Filhos Baby, I've been here . 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 Aleluia, 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 aleluia. Amém, filho. Vocês sentem mais leves agora. É. Sério? É, roubaram até meu cantinho de água, rapaz. Não é possível. Meu eu, a intenção é que ficassem mais leve, mas não literalmente, filhos. Meu Deus do céu. O homem tem o dom de cantar, minha amor. Cantar e colocar isso aí, ele tem. O tio de vermelho ali, tio. Meu Deus do céu. Vi ele guardando as coisas no cavalo dele. Esse de vermelho é aqui. Pô, velho, toma cuidado pra sair acusando os outros de roubo aí, garoto. Ele tava me mandando um tio, tio. Eu acertei que foi você, você tava onzando. Eu nem cheguei perto dele, rapaz. Você que chegou perto dele, ô neninho. Viu, tio. Ele tava me querendo ensinar a mentir e essas coisas tudo. O que tá aí em cima do cavalo, tio. Tá em crime, garoto. Aquele ali, se for tentar roubar alguém, você pode ter certeza que burro daquele jeito, ele vai sair mais pobre do que chegou. Pô, peraí. Vai afinal. Vou roubar um cantinho de água o negócio. Tá feio pra vocês roubar, é roubar o dinheiro também. Não é possível o negócio desse, cara. Não é possível. Vamos fazer um RP de devolução, galera. Filhos, é o seguinte. Vamos todos pro Shalom. Eu tenho uma oferta pra vocês, filhos. Se for uma oferta parecida que você queria fazer pros nativos, não é o 30 danado. Não, peraí. Filho, Gil, 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 Gil. Tô se esquecendo, filho. Tio, eles são tudo pelados, tio. Não tem nada. Eu vou pegar pouca coisa. Deu pegar um cantinho pra tomar água. Olha. Deu pra pegar dois dólares. Certo. Pra doação do orfanato. Que deu pra pegar três pão, tio. Pode ser dois, gente. Volta. Tudo bem, agora vamos pro Shalom. Agora é o ato final. Amém, filho. Tudo bem. Oba. É bem mala. Eu tô aqui, filhos. Para dizer o quanto eu sou grato por ter me recebido tão bem no condado de Daltal, filhos. Afinal de contas, o senhor Messias tem que tratar direito, né? Ninguém quer queimar o fogo do inferno aí. Sim, 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 sim. Com certeza. Não tem nada oficial. Bom, eu acho que foi aquele tio de lenço vermelho. Porque ele queria muito que eu mentisse e fizesse coisa errada, tio. É, eu também desconfio do Tommy, viu? É um ótimo amigo, mas, enfim, conheci ele hoje. Vai saber o que ele é capaz de fazer, né, filhos? É complicado. Mas, enfim... A Fernanda Margarida diz que em mente também rouba. Sim, com certeza, filhos. Com certeza. Eu tenho uma música sobre isso e uma redenção, filho, pra vocês. Só um momento. Peraí, que esse negócio tá dando certo, não. Vou pegar esse ladrãozinho safado. Agora que eu pego, deixa ele vir pra cima. Então eu vou pegar, tio. Quem é que tá fazendo essas coisas erradas, tudo? Só um momento, filhos. Se por um acaso, quando eu falo, vocês escutam vozes nas suas cabeças? Sim. Sim, tio. Meu, eu que estranho. Não, quando você não tá falando também. É sério? Sim, quando você tá perto, todo mundo se escuta. Estranho. Mas é a voz do senhor, é replicando e quando... Estranho, estranho. Deixa eu pensar sobre isso, filho. Mano, por que que tá acontecendo isso, galera? Acho que já passou, né? Eu não tô ouvindo mais, não. Ah, eu me escuto. Não, agora não. Você não tá se escutando? Se escuta? Agora tá perfeito. Você tá se escutando? Sem teste. É. Peraí. Ei. Ei. Não. Não, agora tu é melhor, tio. Não, não tá, não. Agora tá, senhor. Não, eu ainda escuto. É, é, é. É, tamo escutando. Tá estranho. Alô? Alô? Estranho. Mas, enfim. É, já vim. Mas quando eu estou cantando, vocês se escutam? Sim. Não, não é? Então, não tem uma experiência legal. Não, mas quando o senhor tá cantando, Fica todo mundo em silêncio, aí fica tudo certo. Entendi. Só um momento, então. Perfeito. Enquanto isso, eu vou lá na armaria, ver se aqueles rapazes conseguiram montar minha arma lá e já moro. Rapaz, eu, filho. Vocês perderam alguma coisa hoje, filhos? Algum bem material, algum dinheiro? Muita coisa, muita coisa. Aí a gente deu um cantinho de água. Não consigo esperar agora. Robaram um cantinho de água, velho. Você perdeu um cantinho de água, filho. Exato. Então fique... Perdi não, roubaram. Então fique que você vai ter uma surpresa, filho. Pra mostrar a minha benevolência e a minha sensibilidade com o ser humano e com você, filho. Só um momento. Eu espero. Ok, filho. Eu vou cantar, eu ia cantar enquanto isso. Não, não. É que eu tava afinando o violão, filho. Às vezes, vocês se perguntam o que de fato está acontecendo na vida de vocês, filhos. Por que as coisas simplesmente somem? Por que vocês se sentem um pouco peculiares? E vocês gritam e se perguntam todas as vezes o que está acontecendo. se aventaram? 25 anos até minha vida ainda tento me arrancar essa grande 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 luta de esperança Para um destino A realice, click when or shoot When the word was made of This brotherhood of men For whatever that means And so a cry sometimes when I lie in bed Just to get it at all But it's in my head And I, I'm feeling a little peculiar And so awaken this morning And I step outside And I take a deep breath And I get real high And I scream atop of my lung What's going on? And I said Hey 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 I said hey What's going on? And I said Hey What's going on? And I try Oh my god do I try I try it all the time In this institution And I pray Oh my I do I pray I pray every single day For a revolution And so I cry sometimes when I lie in bed Just to get it at all What is in my head And I feel a little peculiar And so awake on the morning And I step outside And I take a deep breath And I get real high And I scream atop of my lungs What's going on? And I said Hey What's going on? And I said Hey What's going on? Acabei de inventar essa música E é simplesmente sobre isso, filho Palma pro homem Enfim Só um momento Deixa eu guardar o violão Ou tem algo pra vocês, filhos Filho, é o seguinte Verdão Você tinha perdido o que mesmo, filho? Um cantinho de água, você disse, né? Um cantinho de água Como eu sou o Deus Todo-Poderoso Está aqui, filho Um novo cantinho de água Eita Isso é um milagre demais Está aqui, filho Alguém perdeu mais alguma coisa, filho Amém, amém Filho? Alguém perdeu mais alguma coisa? Hum, eu acho que ninguém perdeu Eu acho que foi aquele tio do lenço vermelho Que roubou todo mundo Porque ele estava mandando eu mentir Para o oficial Pode ser Você perdeu alguma coisa, senhor Andy? Eu? Ah, não, não é o Andy? Não, né? Eu aqui? Não, você não estava Com certeza você não perdeu nada Pelo menos não agora Não, não, não Bom, agora que Agora que você recebeu O seu cantinho de volta, filho Pela verdade Um novo cantinho Você espalhe a minha palavra E diga que Jesus Voltou Amém Rapaz, viu, viu, filho Rapaz Você é testemunha, viu Amém Amém, filho Amém, viu, senhor oficial Amém, senhor Amém, amém, amém Qual o nome de vocês? Perdão O seu nome, filho Opa, pode me chamar por Tonho Tonho Prazer Tonho E você, senhor oficial John Butcher John Butcher Butcher de açougueiro Isso Meu eu do céu Bom Ô, tio oficial Já fez a doação Por orfanato de Sandini hoje? Já Não vi, tio Eu que estou recolhendo Já Acabei de fazer Muito obrigado, tio Que o Jesus Te abençoe E que a Freira Margarida Faça orações Pra você Amém, filho E que Jesus O que é o seu número favorito Senhor Indy Você perdeu alguma coisa, filho Algo foi tirado de você hoje, filho E roupa toda preta E tem um bigode Então, o que que foi? Que a ponta é É enrolada Algo foi tirado de você? Fala, funilzão Como que tamo? É, na maré de azar Que eu tô aí O Jesus Deu tô perdendo É toda hora Entendi Mas assim Recentemente Nos últimos 20 minutos Você perdeu alguma coisa? Oi É É, Jesus Se alguém Passou a mão Nos meus bolsos ali Foi muito do talentoso Que eu não tô notando Nada aqui, não Sim Sabe por quê? Porque eu te protegi, filho Ou seja Agora que você É minha testemunha Viva Espalhe a palavra Tudo bem? Diga que Jesus Voltou, filho Você não foi roubado Que eu te protegi Tudo bem? É, eu tô abençoado Pelo Messias aí Rapazio, índio Rapazio Será que não quer ir mesmo Lá na aldeia dos índios, filho? Oi, Jesus Falar bem a verdade Eu acho que não compensa não Filho A sua fé é pouca, filho Para um homem tão grande A tua fé é muito pouca É, mas O problema da fé ali É a certeza de cruzar aquela Reserva ali Tomou as 20 flechadas na cabeça E esse negócio Tá te desanimado Isso não acontece não, filho Que isso Tá comigo, tá com eu, filho Pois é, né Mas o seu é o seu, né Jesus Você tem corpo fechado aqui Tomar flechada aqui Vai furar igual porco Não Que isso, filho Eu vou te proteger Mas tá tudo bem Se você, sabe É um homem covarde Eu posso entender, filho Ah, Jesus Vai utilizar de um ardeio desse Ardeio de um ardeio Então, que isso, filho Tá tudo bem Não tem problema, Leroy Roy Perdão Não tem problema, Roy Se você é um homem covarde Eu entendo Eu não falo ele aí pra ninguém Tá tudo bem? É segredo nosso, então Tá certo, Jesus? Tudo bem, filho Tudo bem Após de ele, viu, Roy Mas eu te abençoo De qualquer forma Você é um homem muito bom, viu Amém Após de ele Vai lá, leva a palavra Para os nativos lá Vai dar sim Amém Mas 80% deve ser pouco Porque eu não sei o que é 80% Eu que empurrei o cavalo O cavalo se assusta um pouco Não, homem Chegou correndo aqui Meu eu do céu Que cavalo agressivo Esse aqui é o Jesus Rapazinho, tudo bem Alguém quer ir na missão comigo Na aldeia indígena, filhos O Roy Ele foi um covarde Não quis ir Fala mais, Jesus A gente tá escutando lá do cavalo Agora eu quero um sabonete, né Que o senhor me... Olha isso Tô toda suja Quem tiver aí, ó Desgostoso, carido E quiser se matar Jesus tá querendo lá Taxar 80% Cuidado, cavalo Acho que ele tá falando um pouco Mais alto do que deve aqui, sabe O pessoal lá da loja Tá falando normal, hein Ô tio, vai ter comida Nesse lugar Vai ter comida Você quer ir, filho E vai ter gente Pra fazer doação Profanato Gil, 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 Gil Esse homem careca aí, ó Que tá ali na frente Montado naquele cavalo ali Não é boa gente não, viu Por quê, tio? Não é boa gente não Tá cagado agora Filha, tudo bem? É um prazer conhecê-la Por quê? O que aconteceu, filha? Olha isso Tô cheio de lama Meu, Gil Do céu Sabe que um dia Eu fiquei tão sujo Quanto você, filha Obrigada Sabe o que me limpou? Quem? A minha fé, filha E o dízimo Cadê a água? Eu cheguei correndo Acabar de um coelho É, acho que o senhor Deixou ela um pouco irritada Pode ser Pode ser É nóis, Leon Vamos que vamos Se não é que nós vamos Tem outras crianças Pra brincar? Mais ou menos, filho Digamos que eles brincam Com flecha O que que acontece Senhor Gil Menino Gil A gente vai agora Numa missão Muito boa O Andy vai O... Perdão O Roy vai com a gente Inclusive É uma missão Até a aldeia indígena Não sei o que que é isso não, tio A gente vai levar A palavra de Deus Para os índios Vai levar a palavra Do Deus Para os índios É, acho que eles não vão receber Isso muito bem, não Eu Vambora, filho Caralho Esse cara parece o Raquinho, velho Era bem legal Ele me deu comida Ó, Raquinho A proposta é muito boa É, a proposta é boa Mas acho que eles não vão receber Isso muito bem, não Vai sim, filho Confia Tá comigo ou tá com eu Vambora Pô, não confia, filho Vocês tem certeza, filho? Olha que depois Os 80% aí Que eu vou arrecadar lá E fora o lugar ao céu também Que vocês podiam ter garantido Não, não Já tem um lugar separado já Não tem, viu, filho Qual que é teu nome mesmo? Colin Colin Deixa eu ver aqui Ah, mas não é no céu, não Pode ficar despreocupado Ah, eu tenho certeza Que você quer ir pro inferno, filho Absoluto Eita Meu, eu Do jeito Tá tudo bem, então Quem sou eu Pra discutir, né, filho Vai lá com o tio Lulu É, mas enfim Eu vou De fato, agora eu vou pro Vamos pra aldeia Então, sabe onde que é o Gil? Aldeia indígena Não, eu não sei, tio Ô, garoto Você falou que Você falou que Você é órfão, não é? Ah, sim Eu sou do orfanato De Santo Delis Vai o seguinte Você segura na mão de Jesus E vai lá pra reserva Que rapidinho Você vai ver seus pais Só vai, viu Jamais Jamais Não, jamais Tá comigo Tá com eu, filho Ele tá seguro Comigo Consegui É É Eu posso desejar Assim São só votos De boa sorte Vamos lá Agora, Roy Filhas Tudo bem? Você quer nos acompanhar Na nossa missão De fé? Que missão? A gente vai até Aldeia indígena Catequizar os índios, filha É, acho que vocês não saem Viva de lá, não Filha Eu sou Jesus, filha Claro que sairemos Tô precisando de Jesus Pra esse amigo Pois bem Agora eu tô aqui pra provar Que sim, filha Confia em mim É Eu não confio muito Filha Você acabou de levar Um coice de um cavalo E não morreu Sabe por quê, filha? Hum Graças a eu Ah, tá Sim, filha Eu tô aqui Pra te proteger Tá comigo Tá com eu Vamos Não, não Obrigada Você quer ir, filho? Não Ele também não quer ir Meu Deus do céu Tá difícil, viu Pois é Tem que estar resistindo Ô, tio Oi As pessoas aqui do norte Não gostam muito dessas coisas De repente Mas por este Eles sejam mais legais, sabe? Entendo A gente tá A gente tá A gente tá na verdade Recrutando pessoas Para a nossa missão de fé Vocês querem participar, filhos? Não Obrigado Meu Deus do céu Por que não, filho? Bom dia Tem que tomar conta É lógico Mas um só dá conta É uma missão de fé A gente vai até a reserva indígena E vai catequizar os índios Levar a minha palavra até eles Ah, mas Só a pessoa que leva a palavra Não é o suficiente Não, homem Você pode ir lá sozinho Não, filho Eu preciso de seguidores Eu preciso de pessoas Que estejam ao meu lado Para eles saberem Que a minha palavra Tem poder Vou passar Obrigado Mas peraí A palavra de que, rapaz? É a palavra de Deus Sou Jesus Filho Jesus Cristo Yeshua Hamashia Rapaz, eu achei que você era mexicano Rapaz, que esse poncho ia, velho Não, não, não É porque eu gosto de poncho Ah, rapaz Isso aqui é esse mito Para os índios Rapaz, você vai arrumar É problema você, rapaz Não Eu não tenho Eu vou lá Com uma oferta de paz Para eles É oferecer Para eles Que eles podem continuar Na terra deles Contanto que 80% do que for cultivado E vendido por ali Seja da igreja É, rapaz Confixo vai dar certo Vamos lá, filhos Eu estou animado Não, não Eu passo Não quero minha cabeça arrancada, não Que isso, filho Claro que não Jesus Opa, senhores Opa, tudo bem Vambora, filho Então Eu vou dar um pulo em Sandeni Para guardar as coisas lá E já A gente já vai Tudo bem, então Apadria, filho Já volto Está aí um rapaz Que não é um grande Covarde, né Olha Não é Ele é grande Ele é grande mesmo Mas covarde não parece que mesmo não É, mano É, para que ele se meter com os índios, rapaz Meu eu do céu Eu estou falando Está comigo Está com eu, filhos Só vamos Confia Como que eu vou falar Obrigado A gente vai de cavalo Não, pai Quando? Agora Mas Aí você me pegou, rapaz Filhos 80% da terra indígena Filhos é coisa, viu Mas eu tenho nada, pai Que que eu vou fazer aquele matagão lá, pai Não, pode ficar Não precisa levar nada A gente vai desarmado A gente vai desarmado Aí sim Pode confiar, filho Vamos que vai dar certo Vocês não têm fé em mim? Tenho, pai Tenho, pai Tenho tanta fé Que eu acredito que se eu for sozinho Não vai acontecer nada com você Pois é Não, filho A gente vai Fique tranquilo A gente vai Olha O meu plano vai dar certo, filho Não tem como dar errado Eu vou guardar as costas de vocês Vocês vão uns 8 metros na frente E eu vou estar logo ali E... Enfim Tá comigo, tá com eu Vamos Vocês vão se encontrar onde? Aqui na frente Então faz o seguinte Junto o grupo Vocês vai lá E esperta que eu chego lá Não Não Assim não dá, filho Tem que sair daqui juntos Juntos Somos mais fortes Vai com ele, mãe Vai com ele, coach Se me derem 30 moedas de prata Eu vou Com certeza Ela tem muita prata A gente vai sair de lá, Rico É, na verdade, Rico Tem muita fé, né? Vai com 30 moedas de prata Eu entrego o homem até para os índios O quê? Qual o quê? O quê? O que você está falando, índio? Você está maluco? Não Vai entregar o homem para o índio, rapaz Fala, LudacTV Tudo bem? E você? Tudo certo? Max Oi Onde você descobriu a live? Conta para nós Já A gente aqui, Psy Ah, não Dessa agora, não Ah, tá Só das duas anteriores, né? Isso Ah, é Eu vou Ah, é verdade Relaxa também Vambora, menino Gil Você vai com a gente, né? Ai, não sei A tia disse que é perigoso Não Que isso, filho É seguro Isso que vão matar a gente Jamais, filho Não Tá comigo, tá comigo Eu já morri uma vez, viu? Não foi tão ruim Foi três dias de procrastinação Eu voltei É, mas aí o menino não O menino não ressuscita, né? Filha Aqueles que me seguem Verão a luz, filha Eu prefiro não ver Até porque está meio escuro aqui, né? É Sim, mas é Confia em mim, filha Vamos comigo Vai dar tudo certo, filho E as coisas vão melhorar na tua vida, viu? Não, não, obrigada Prometo que você não vai levar Nenhum coisa de cavalo mais Ah, não, não Certeza que não, então, né, filha? Certeza Tudo bem, nem você? Não, não, muito obrigado Tudo certo, então A paz de eu pra vocês dois, viu? Pra eu viajar, cuidado, velho Ah, pode ficar tranquilo, filho Cuidado, hein, menino? Tchau Ô, tio Oi, filho Ô, tio Você gosta de fumar? Folha de mandioca? O que? Você está falando que eles são covardes? Não, sim, são covardes Folha de mandioca? Você gosta de folha de mandioca? Mandioca Sim Ah, olha, eu tenho aqui, tio Meu, eu do céu Eu nem lembrava dessa criação E aí, tio O tio que me deu Diz que usa com isso aqui, ó Pra te usar a folha E segurar isso aí na mão E botar dentro Valeu, Ludac Isso é promotora Do Auto, que massa, meu Girar É muito bom A gente fez um chá com isso aí, tio, sabe? Pro meu irmão que estava doente Ele não estava comendo nada E começou a comer um monte Filho Ah, desculpe a intromissão Pode falar, filho É que eu estou vendo aí Que o senhor vai falar com Com os índios? Isso, filho, isso Você quer fazer parte da missão? Ah, com certeza Eu sou um índio Meu, eu do céu Sério, filho? Ah, sério Meu nome é Tatanka Tatanka Legal, Tatanka Vai ficar mais fácil, viu? Vai ficar mais fácil por quê? O que que acontece? How? How? Ah, how? 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 É É o how? É o how? É o how doendo aonde? É a única coisa que eu sei falar De homem de... Na verdade, eu sei outras coisas Mas... How? É, isso aí é pra se aproximar Tranquilamente Sim, sim Então, o senhor Tatanka A gente quer conversar com a sua aldeia Sobre as reservas Sobre a sua reserva indígena E... Levar a minha palavra E que vocês se curvem ao verdadeiro Criador e seu Deus O senhor tá querendo catequizar Isso, filho Catequizar É, minha mãe já me falou sobre isso Sobre o... O tal Cristo de vocês Que morreu na cruz Coitado Sofreu muito pelo visto Sim, foi eu Hã? Como é que é? Sim, sou eu Jesus Sobre o nome Cristo É Pera lá Tu tem certeza? Nessa conversa Tem que fazer uma doação por fanato Viu? Meu filho Eu tô com uma mão na frente Outra atrás Eu tenho que começar a trabalhar Pra poder ter dinheiro É, mas... Pois bem, filho É a história da... Da sementinha, né? Jesus Que a Freira Margarida contava Tem que plantar a sementinha Pra crescer E a sementinha É a moedinha Que vai fazer crescer muito dinheiro Sim, filho Exato, Tatan Que é isso? A única sementinha que eu tenho aqui É uma sementinha de frambuesa Não, não, não é sobre essa É a semente da fé Vocês tem que acertar Cristo primeiro Pra depois começar a prosperar financeiramente na sua vida, filho Ah, como dizem Fé demais Não cheira bem Bem, mas... Bom, filho Você que sabe Você que sabe É, mas bem É... Minha mãe foi uma burguesa Infelizmente ela Veio a falecer É Certo Eu acredito nas histórias que ela fala Mas eu não sou tão adepto A ser cristianismo Que ela tanto falava Filho, eu não tenho Muito, na verdade Para tirar de vocês, filho Na verdade eu não vou tirar nada Meu acordo é simples Vocês continuarão Nas suas terras indígenas Vivendo a sua vida Como bem vivem Porém 80% do que for cultivado Vendido E lucrado Em suas terras É da igreja Filha Pertence ao Criador E salvador Entendi Ó, posso te dar uma sugestão? Sim, filho Começa conversando de boa Tenta conquistar o povo Porque se você falar em questão Eu te digo Pelo que eu entendo Eu acho que os milírios vão Sentar a flecha na tua força Não vão Que isso, filho Eu sou seguro Da minha reputação, filho Eu sou Jesus É impossível É, mas Mas até Jesus foi pregado Então Tudo bem, filho Sim, já ouviu falar Tudo bom, filho Um raio não cai duas vezes No mesmo lugar, filho Olha Mas não é Não é que vai cair mesmo O que vai cair é fuga de flecha Olha só, filho Deixa eu falar Que fica essa dor Tudo bem, filho Não é por nada Se ele quiser Convencer Os índios com essa história Ele não vai poder Tancar Opa Puxa Como é que vai? Vou botar vocês, ó Pão bonito Mentiroso Opa Bem mentiroso mesmo Aí, ó Esse urnino O ratão aí Que ia falar com os índios Quem? Tá do lado aí, ó Jesus Opa Como? Como? Parece que alguém está imitando o tatanga Que jeito Eu sou índio Parece que alguém está imitando o tatanga quando fala Ah Então, alguém? Alguém está imitando o tatanga S Como? Como? Parece que o rapaz que está com a mão erguida É você mesmo É você mesmo, hein? Eu dei uma sugestão Mas quando o tatanga fala Você imita o tatanga, sabe? Não é conversa Não é conversa Não é conversa Não é conversa Na verdade Isso é a voz interior de você Se projetando em mim, filho Sim, sim Eu tenho uma palavra com você Você é o chefe da aldeia, filho Não, não, não Ô, senhor, tudo bem? Não é, não Eu poderia conversar com você em particular, filho Tudo bem Ô, filho, tudo bom? Nossa, mas Tá imitando muito o tatanga Sabe quando eu falo? O senhor está me ouvindo muito, é isso? Só um momento, filho Quando eu falo, você me imita muito, sabe? Mano, está muito estranho esse negócio Eu acho que é aqui, galera Mixer do fone Senhores? Opa Ô, o senhor aí Filho, está me ouvindo? Agora, a gente está te ouvindo, filho? Ah, não, a gente está ouvindo, senhor Fala alguma coisa, tá bem? Vamos ver, né? Está me ouvindo, ouvindo? Tudo, você? É Muito Muito? Muito, mas muito mesmo Meu Deus do céu, peraí Muito Dá para ouvir o senhor e até os seus pensamentos O que é que perguntar para você mesmo? Então, qual é a vossa graça, senhor? Tatanga Tatanga? Tatanga O meu nome é Tatanga Tá bem? Ah, olha Boa, Musta É o Discord, velho Com certeza É bastante coincidência Eu ouvi falar bastante de ti Tatanga, está me ouvindo, filho Eu estou procurando ir para a reserva Nossa, o Tatanga está ouvindo muito Então, muito Muito fez você imitar Não está me ouvindo quando eu falo, o Tatanga fala Você imita muito Eu estou imitando muito Muito, mas muito mesmo Meu Deus do céu Está difícil, só um momento Ô, seu Jesus Cristo Eu acho que a sua cabeça está com eco, viu? Que estranho, galera Ô, tio Estava querendo encontrar a reserva Você é casado, tio Você é casado, tio É, eu estava querendo ir para a reserva Agora encontrei o seu Tatanga Parece que ele pode me levar lá Ah, mas o que você quer lá, né? Você é índio? É, eu sou Mano, o que está acontecendo, velho? É que eu... Ontem, então É, não, não parece É porque eu não consegui uma vestimentada da I4, né? Meu filho, você está se ouvindo me ouvindo, filho Agora, ainda está Filho Ô, filho Filho Volta aqui, filho Sim, filho, quem? Senhor, filho Não Tudo bem contigo? Eu sou pai, na verdade, filho Não Não, meu pai é... É o... O que o padre falou Que o homem que tem chifre na cabeça é porque é casado Quem é o besouro que, filho? Não, meu nome é besouro Balove Besouro Balove É, besouro Balove Você está se ouvindo, me ouvindo, ou te ouvindo, filho? Eu estou escutando A tua voz está bem... Ampliada A nossa linguagem está... Meu, eu... Peraí, filho Peraí, filho Rapidinho Mano Eu estou tiltado com o bagulho Eu não sei o que aconteceu, velho Quais será que são as opções, velho, que eu tenho? Tem alguma DM para me ajudar, velho? Porque, porra, eu de fato não sei Não, mas não tem relação com o Jota, velho Eu também estou bem baleado, rapaz Eu vou te falar Obrigado Vocês me escutam se escutando, te escutando e me escutando, filhos? Eu escuto, senhor E é Mas vocês se escutam em me projetando e me escutando e se escuta você? É Sim, filho, mas peraí que eu vou arrumar Só um momento Meu Deus, velho Galera, não faz o menor sentido, velho A única coisa que poderia fazer isso seria o blip do headphone aqui, ó O que está acontecendo, filho? Eu não estou entendendo Nem eu, filho Só um momento Tá bom Opa, meu querido, na parte de sussurro eu vou desmarcar Cadê o sussurro aqui? Capturar Onde que está o sussurro aqui? Tem que desmarcar essas duas caixas? Cara, a filha Me lê lelezinha desse ideia, sabe? Ele não sai dessa porta, ele sai pela janela, mas... Vocês me escutam escutando vocês, escutando eu? Escuto Deixa eu escutando Sim, mas vocês se escutam em mim? Sim Aham Meu Deus do céu Bom, está desmarcado, velho, mas não tem sentido O que mais pode estar fazendo isso, galera? É muito pra gente jantar com os amigos lá Eu tenho que parar de se escutar em mim Sim, só um momento Isso está me deixando confuso, viu? É alguma coisa do divino Deixa eu ver aqui Será que a sua orelha não é assim do tamanho da minha? E está saindo o som da orelha? Então, pode ser Pode ser Filho Me falaram que você é o Cristo? Jesus? Sim Você se escuta em mim? Se escutando em você? Em mim? Você escuta eu? Eu acho que agora está bom Agora está bom, filho Agora está bom, filho Sério? O nome dele é o que sua pastilha Mas ele é o Jesus, sabe? Ele é o Jesus? Não, é E a sua magia Não é que sua pastilha Está maluco, filho Ah, entendi, entendi Vocês estão me escutando agora? Agora estou escutando, filho Sim, está muito bom Meu eu Agora sim Espera aí Cadê o tatanca? Meu eu do céu Está ali Só um momento Meu Deus do céu Pode falar, filho Pode falar, Balov Perdão, vai Vamos lá É que eu não posso perder o rapaz de vista Sim Filho Assim, ó, filho Eu sou um velho Me disseram que você é Jesus Se for Jesus Então eu gostaria de um milagre seu, filho Sim Eu estou usando remédios, filho Para surdez Certo Os remédios me ajudaram a escutar No lado direito No ouvido direito No ouvido esquerdo Eu não escuto nada Absolutamente nada Eu queria saber, seu Jesus Um milagre Sem problema, filho Vem até mim Vem até mim de novo, filho Senhor Senhor Senhora Senhor Senhor Filho Eu vou fazer uma coisa com todo o respeito Tudo bem, filho? Senhor 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 Se eu tá escutando Agora eu tô escutando, filho Certo Balove, vende a mim, filho Balove, vende a mim Oi, filho Tô aqui, filho Amém Está curado, filho A paz de eu Me escuta agora Tô escutando alguma coisa Graças a eu, filho Graças a eu Pronto, você tá livre, filho Carne de peru Isso, isso, peru Só um momento Oi, amor Tudo e você Hã? Consigo É agora? Você tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Perdão, Balove Tava atendendo uma oração, viu? Sr. Balove Você gosta de pipoca? Eu curei ele Não é possível Oi, filho Fala Eu já curei ele uma vez Meu eu do céu Não é possível Ele tá brincando com a minha cara Peraí O que aconteceu? Eu tava falando alguma coisa, filho? Sr. Balove Me escuta agora bem Tudo bem? Sim Eu vou fazer um método Nada ortodoxo Tudo bem?